Mamãe tá certo Tá bravo que pode Pode cortar Televisão e vitrola Parar o jogo Você é a dona da bola Só não me xingue Só não me xingue De sub, 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 sub o quê? Só não me xingue Só não me xingue De sub, sub, sub o quê? Sub produto de rock Será um tipo de rock Sub produto de rock Alguém me deu um toque O que que quer dizer? Sub produto de rock Será um tipo de rock Sub produto de rock Alguém me deu um toque E o que que quer dizer? Mamãe, tá certo, eu me dei mal na escola Isso acontece mês que vem eu melhoro, melhoro Mamãe, tá certo o que eu visei na bola Quebrei vidraça, fiz a maior pirraça Mamãe, tá certo, eu fui pro fundo e não pode O mar tá bravo que pode Pode cortar televisão e vitrola Parar o jogo, você é a dona da bola Só não me xingue, só não me xingue De sub, 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 sub o quê? Só não me xingue, só não me xingue De sub, sub, sub o quê? Sub produto de rock Será o tipo de nhoque Sub produto de rock Alguém me dê um toque, o que que quer dizer? Sub produto de rock Será o tipo de rock Sub produto de rock Alguém me dê um toque, o que que quer dizer? Sub produto de rock Será o tipo de rock Sub produto de rock Alguém me dê um toque, o que que quer dizer? Sub produto de rock Será o tipo de rock Alguém me dê um toque, o que quer dizer? Sim? Sim?